Quem é que muda os botõezinhos na camisa? Quem é que diz um adeusinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa E quando pedes qualquer coisa não diz não Quem é que sempre dá um rolaço na cavada? Quem é que arruma teus papéis na escrivaninha? Quem é que faz o teu vizinho com batatas? E estraga tanto as lindas mãos lá na cozinha E no entretanto é só você que não me liga E ainda descobre sempre em mim cada defeito Mas é talvez porque eu sou muito sua amiga Que nunca estás por isso mesmo satisfeito Quem é que reza por você na moratória? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que não para justitório? E acredita que estiveste trabalhando? Quem é que trata os botões da sua roupa? Quem é que mais economiza a luz de gás? Quem é que sobra no jantar a sua sopa? Quem é que diz o telefone que não faz? E no entretanto você tem se me deixar Leva dizendo que eu sou pau não sei o quê E no entretanto você vai me abandonar Mas é porque eu sou louquinha por você Peraí, 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 peraí Quem é que paga costureiro antero? Quem é que aluga um automóvel todo mês? Quem é que paga o seu chato ou sua empregada? Quem é que gasta cobre-escola de uma vez? Quem é que vive espolegado ao lado? E que trabalha noite em dia sem parar? Quem é que sopa no seu luxo extravagante? Manda azeiteira ou riquelzinho pra gastar? E no entretanto é só você que não me liga Todas as outras estão querendo meu amor Se eu fosse um pouco mais pão duro e menos trouxa Você me dava com certeza mais valor Quem é que finge que não deu chão puro? Quem é que dorme se você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo? E cochilando, fica esvelho e sem jantar? Quem é que traz dois embrunhinhos todo dia? Quem é que compra tanta coisa na cidade? Quem é que não me ligaram nem um bocadinho Quem é que faz comigo assim? Canta maldade e no entretanto Tá tudo tudo tão quietinho Fico calado sem dizer nada a ninguém Você devia dar valor ao seu carinho Precisa ver que finalmente eu sou aqui E no entretanto você tem que me deixar Leva dizendo que eu sou pau não sei o quê E no entretanto você vai me abandonar Mas é porque eu sou louquinha por você Ai como ela é boa!